Fala Fiotes! Calil aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para mais uma missão semanal que a nossa querida Ubisoft disponibilizou em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa aqui o seu like para dar aquela baita força impulsionada no vídeo também. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos, gostando, se inscreva. Galera, antes de qualquer coisa, como de costume, vamos lá na loja do Sargon, dá uma espiada no que tem de novo lá. Porque ontem, terça-feira, também os itens foram trocados, toda terça-feira eles mudam, por volta das 10 da manhã até meio-dia mais ou menos. E vamos lá, vamos ver qual é que é, o que o nosso amigo tem para nós hoje aí. Opa! Olha só, temos um item lendário, finalmente, arco de videira. Ele dá 17 de dano de caçador, 18% de dano com arcos em alvos distantes, 25% de dano de caça, mas menos 15 de armadura. Para quem se interessar, 100 oricalcos. Depois temos uma lâmina de ritual, uma lança e um torcio, cara. E claro, se você quiser um presente olímpico, você pode gastar aí 20 oricalcos para ver o que acontece. Vamos gastar, vamos ver. Eu nunca tenho sorte, cara, eu nunca ganho nada épico, tá ligado? Olha lá, ó. Épico não, perdão. Nada lendário. Épico vem toda hora. Mas beleza, não é o nosso foco. Aqui do lado, ó, vocês sabem que tem o quadro de mensagens, né? E é aqui que geralmente eu pego a missão da semana. Deixa eu ver... Ó, essa aqui parece ser interessante, hein? Mas eu acho que não é essa. Essa daqui, ó. Recompensa por um mercenário. Oculus, o sucessor, matou três pedintes na cidade só no mês passado. Que motivo ele... Ah, mano, é a mesma coisa. Mano, vocês lembram que o primeiro cara que a gente matou tinha essa mesma descrição? Ah, Ubisoft, para com isso, velho. Tá na preguiça, hein? Tá na preguiça. Então, beleza. Vamos aceitar a missão. Vamos ver quem é o malucão, ó. Ó, tá aí. Vamos ver se a história dele muda um pouquinho. Oculus, o sucessor. A história de Oculus é cheia de incertezas. O que contam é que quando entrou o corpo de um mercenário... Que? Que quando encontrou o corpo de um mercenário morto, Oculus, um exilado, começou a sua vida nova. Ele roubou a armadura do homem, colocou a espadadeira em seu cinto e recomeçou a vida. Ele lutava em honra ao mercenário sem nome que despertou sua nova identidade. Mano, nada a ver. Mas tá bom. Melhor do que destruir navio, não é não? Ah, vamos lá. Ele vai dropar essa espada sem nome. 16% de dano de assassino, 25% de adrenalina por crítico e 30% de dano crítico. Beleza, mano. Vamos colocar para acompanhar. E tá ali, galera. Tá ali o danado. Ele tá correndo, velho. Deixa eu já descer e dar um supapo nele aí. Deixa eu chegar. Vamos dar espiada nele aqui pra ver qual é que é. Olha só. Aí, não dá pra ver o rosto do maluco, mas a armadura é sinistra. É pra botar medo mesmo. Vamos lá. Volta aqui, fio. Já começar bem, ó. Nossa, já foi tudo. Olha, ele tem um cachorro. Já foi o cachorro também. Galera, vai ser bem rápido. Ele tem uma arma de veneno. Mas não vai ajudar ele em nada, velho. Na boa. Mais um. Já era, mano. Que desafio foi esse, Ubisoft? Mano, já era, maluco, cara. Pronto. Ó que luz do sucessor. Já era, mano. Morreu. Cara, muito rápido. Muito fácil. Não deu nem graça, mano. Mas tá aí. Vamos dar uma olhada na arma dele. Olha lá. Deixa eu pegar ela aqui e bater um foco na foto. Ó, ela é bonita, cara. Ela é bonita, na boa. Não é zoada, não. Saca só. Não é lendária, mas é atípica. Eu não me lembro de ter encontrado uma espada assim no game. Se você a encontrou, comenta aqui. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi bem rapidinho mesmo. Mas pra mostrar aí o mercenário, que já foi pro saco, não teve muito o que fazer. Lembrando que temos dois grupos de WhatsApp agora, pessoal. Um é pra gente poder bater um papo, conversar e tal. E o outro é pra você que não recebe notificação nenhuma do YouTube. É um grupo só de notificação. Lá a gente não troca ideia, tá? Mas eu passo por lá pra avisar sobre todos os vídeos que estão sendo disponibilizados no canal. E todas as lives também. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!